Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge Hoje como vocês estão vendo a gente vai falar sobre os cascos, a diferença dos cascos da SIDU Muita gente pediu e nós compararemos o que é um, o que é GTI, GTX, GTR, RXT, RXP Qual é a diferença, a gente pegou os mais atuais para falar para vocês hoje Então roda a vinheta aí editor Bom pessoal, quero falar um negócio para vocês hoje Eu estava preparado para ir para a água para levar o jet de freestyle que eu comprei para mostrar para vocês E ele está ali, só que deu um probleminha Raio, e previsão de raio e trovão, quem fez o advanced training sabe que é muito complicado É, meu, não tem perdão, esses trovões, assim, a gente tem um amigo que já meio que tomou um raio, assim Eu falo esse case no pessoal que faz treinamento, mas é complicado galera Então não dá para ir para a água, é muito arriscado Mar e chuva, vocês sabem que não é problema, até é um jet de freestyle Então para fazer manobras, dá para fazer tranquilo Ele tem carros e tudo E aqui está um meninão, como vocês viram Estava preparado para ir para a água, só que não vai rolar galera Então eu montei um cenáriozinho para vocês De forma que vocês tenham a resposta de vocês Que eu possa responder para vocês o que vocês perguntaram Hoje nós falaremos sobre a marca SIDU Quais são as diferenças dos cascos Então, o que muda de um para outro, o motor Eu vou explicar tanto para o mais leigo Quanto para o já veterano, não diria veterano Mas que já conhece um pouco mais Então vamos começar Pelo início O Spark pessoal, ele está lá em cima O Spark ele é meio que único Deixa eu ver se tem ali para vocês Ele está lá em cima Então falando sobre o Spark Ele é um casco que tem Eu não coloquei porque não coube tudo aqui Então, não que ele não seja principal Porque muita gente gosta Então o Spark, ele é um casco que ele é inteiro De Politec Que é esse material aqui embaixo Que vocês veem no GTI Na família GTI Então, aqui em cima é de fibra E o Spark ele é inteiro É inteiro, inteiro, inteiro Tem um ali embaixo Com o banquinho meio aberto Mas eu vou mostrar um pouquinho Para vocês poderem entender Lá em cima é um deles E aqui embaixo é a outra Então, esse aqui ele tem a plataforma estrendida Porque ele é tree up Para três pessoas Você coloca o banquinho aqui E ele é inteiro A parte de cima E a parte de baixo De Politec Estão vendo? Então, ele é o jet Digamos que De entrada Da marca E que Consequentemente Ele é mais barato E mais acessível Mas todo mundo me pergunta Ah, é um jet Para fazer longas distâncias Não, não é galera Não se enganem com o preço Porque vocês vão pegar Teoricamente Vocês vão aguentar Mas durante Quatro, cinco Seis viagens longas Vocês vão sentir falta De uma plataforma Maior Que daí vem o GTI Então, o principal do Spark É que hoje Se eu não me engano Ele é vendido só no modelo Trix Que é um modelo que Ele sobe a turbina Ele sobe Ele empina mais Para você fazer manobras Parecida com a moto De empinar Enfim Trix De tradução De Trix Em inglês Seria manobras Então, é um jet De recriação leve Esse aqui é um jet De categoria Recriação Tá O que acontece aqui Aqui nós temos um GTI 170 cavalos Modelo SE E aqui nós temos um GTR 230 cavalos Tá Ambos tem o mesmo motor Porém Os motores novos Que é o mesmo motor Do RX T e do P Mas Ele tem agora Maior cilindrada E ele não tem o supercharger No caso Então galera Esse jet Ele desenvolve Esse motor Desenvolve 170 cavalos 170 cavalos Tem o 130 Que muda Algumas coisinhas É a mesma coisa Da quem tem de carro Aquele negócio Da BMW 320 325 328 Alguma coisa assim O motor é o mesmo Mas muda a questão De programação E algumas outras Cossitas E esse daqui É o 230 Qual é a diferença? Esse jet Tem o mesmo motor Desse Só que ele é Sobrealimentado Tem supercharger O design dele É diferente Mas ele é muito parecido Esse aqui Ele veio com Um som opcional Esse aqui também Ele já veio com um som A coloração do GTR Na minha opinião É mais bonita Mas nós estamos Falando de diferença De casco Então vocês podem Perceber que o casco É igual Então o casco Da família GTI A parte de baixo Dele É toda de Politec Esse aqui é o Politec Geração 2 E muita gente Pergunta João O Politec É de plástico Ele aguenta Sim Ele aguenta Tem muito vídeo Que já viralizou No mundo inteiro De gente subindo Em cima da pedra Saltou Eu vi esse final de semana Duas pessoas Acho que eram um casal Eles saltaram As pedras Voaram até a praia E caíram Pegou um pouco De asfalto Caíram E meu Nem se machucaram Nada Mas vocês terem A ideia da potência Que aguenta Galera Só vocês pensarem A CIDU É uma engenharia Canadense Eles não fariam Algo Não seriam doidos De colocar coisas No mercado Que não iria funcionar Mas mesmo assim Tem muito questionamentos E eu já andei Não sei se vocês lembram Ou não Mas os 600km Que eu já não fizemos Foram a bordo De um GTI Standard Que a parte de baixo Era antes desse Era um 2019 A parte de baixo Era de Politec E a gente fez Uma viagem longa Tá Então a diferença Do casco Aqui galera É o seguinte Aqui é a mesma coisa E a plataforma maior Ele vai pro casco ST3 E ali o T3R Que eu já vou falar Pra vocês Então Ó Mesmo casco Tá As quilhas Por que você fala Tanto de quilha João Porque quilha Galera É o que boda Na curva Tá Simplesmente por isso As quilhas São iguais Tá Que são Iguais Do GTX Também Como vocês podem ver Do pai maior Que eu costumo falar Só que a diferença Aqui galera Banco Igual Posição de comando Guidão São iguais A diferença É que aqui atrás Tem o caracolzinho Que é o que a gente chama Supercharger E o GTR Ele tem Algumas outras coisas De função Opa Tava pra lá A câmera E ele tem Algumas coisas A mais De função Também Tá pessoal Então assim O GTR Ele é Mais esportivo Eu sei Que vocês vão Perguntar Mas por que Que eu não consigo Achar mais O GTR Pra comprar Porque o GTR Ele Não sei Por estratégia Por alguma outra coisa O pessoal Da SIDU Pode falar Aí Tá Mas Esse daqui É o GTX 230 E É o mesmo Motor do GTR Não sei Se talvez Por isso Ou não Eles podem Confirmar Que sai o GTR De linha Mas Então Aqui ó Categoria Recreação Explicado Pra vocês Qual é a diferença De o casco Além desse daqui Vocês vão ter O GTI 130 E o GTI 130 SE Que também É igual Mas Não vem Com O GTI Sem seu SE Ele não vem Com alguns Comandos A mais E não vem Com o trim Ajustado Certo galera Então Esses São os cascos Da família GTI Que eu costumo Falar Agora a gente Passa Pra um maior Que é a família Do ST3 Esse casco Tem nome É ST3 Tá Porque É uma mistura Do casco S3 GTX antigo Com o T3 Eu não tenho Casco T3 Aqui Tá Mas Esse aqui É o T3R Mas é uma mistura Do casco Antigo Com esse Ele virou O ST3 Que vocês já conhecem Estou cortando O seu vídeo Pra te pedir Um negócio Se inscreva No canal Se você curte Os nossos conteúdos As nossas Jet Trips As nossas Jet Tips Os nossos Testes Também E várias Dicas De pilotagem Então Se você também Tá curtindo Esse vídeo Deixa o like Porque Essa é a mecânica Que o YouTube Tem Pra proliferar Esse vídeo E mais pessoas Receberem As dicas Os testes As viagens Enfim Então Se inscreva No canal Também Pra gente Saber Quantas pessoas Estão junto Conosco Nessa Aí embaixo Do vídeo Da sua telinha Tem um botãozinho Vermelho Se inscreva Se inscreva Se inscreva Agora vamos voltar Pro vídeo Já falei no canal E o que Que ele possui Aqui Uma angulação Mais em V Né Você vê Olha Olha o corte Olha aqui E olha aqui Ele é inteiro De fibra Tá Esse é um GTX 230 230 cavalos Esse é um RX TX 300 cavalos Aqui ó 230 E 300 Como vocês podem ver O que que muda Aqui pessoal Esse jet Por exemplo Ele tá sem o som Né Opcional O dono Tô por não ouvir Esse aqui Ele já vem Né Então O que que muda Aqui O motor é o mesmo Então muda Novamente a potência É o mesmo Daqueles dois E agora Aqui Esse daqui Tem o mesmo motor Esses dois São motores iguais E o 300 Ele puxa Mais potência Mais potência Né A gente não sabe Inteiramente O que acontece Pra diferir Esses dois Em potência Mas a gente Desconfia Que pode ser Alguma coisa Relacionada Ao supercharger Intercooler Também Que é o que dá Potência Né Então aqui Ele desenvolve 230 E aqui 300 Esse casco Pessoal Ele ficou Muito mais Bonito Em relação Ao anterior Lá Né Como vocês Podem ver Então assim Ficou O design Maravilhoso Eu na minha opinião O GTX Tá com Uma coloração Animal Né Aqui é o 2020 E o 2021 É daquela cor lá Amarelo E Eles mudam É O casco Eles mudam Bastante Em relação A esse daqui Aqui é uma categoria Touring Né E aqui já é uma Categoria de Performance Como eu sempre Digo pra vocês Onde tem X Né O X Na Cidu É onde eles Soltam o máximo De performance Que pode existir Então Tem o GTR 230X Também Que é no Casco do RXP Antigo E Vendeu Bem pouco E Galera Esse casco Aqui ó É pra você Que tá procurando Já Navegar mais longe Tá Então um casco Que eu te esqueci De falar O casco de Recreação Ele é um casco Que o próprio nome Já diz Ah João Mas eu não posso Fazer uma viagem Longa com esse jet Lógico que você pode A gente fez com Igual daquele lá Que é o modelo Antigo desse aqui Certo Do GTI 130 Não do 170 Do GTI 130 Então assim Você pode Mas você terá Mais conforto Com esse casco Pra longas distâncias Certo Pra andar com mais Uma pessoa Também Ele fica Com mais duas pessoas Né Você pilotando Mais duas pessoas Ele fica mais estável E Do que Esse daqui Certo E Bom Ele é maior Né Mais largo Como vocês podem ver E a dinâmica dele É totalmente diferente Os decks São diferentes Tá Olha a diferença Aqui ó Deste Pra este Você olhando Ó A posição de comando Desse E Desse daqui Dá pra ver Que muda bastante A questão de conforto Aqui É muito mais pensada Não é a toa Que é mais caro Né galera As vezes O 300 Fica bem mais caro Então você acaba Vindo nesse Pra depois Vir pra cá Então Ali Você pode fazer Longas distâncias Os jets De motores Aspirados São os mais econômicos Os motores Supercharger Gastam mais Porém Dão muito mais Emoção Né galera E Explicado Aqui pra vocês Certo O casco ST3 Então ele vem No GTX 155 Que é igual Aquele lá Deixa eu ver Aqui ó Igual a esse aqui Esse é um GTX 170 No caso Tá galera Aqui ó Pra vocês verem Mas quando ele começou Ele veio como O GTX 155 Então Esse casco ST3 Ele vem no GTI No GTX 155 O renovado Dele Que eu acabei de mostrar Que é o GTX 170 GTX 230 GTX 300 Vamos lá Johnzinho Aqui ó GTX 300 HP Limited Né Que ele vem No primeiro ano Naquela cor marrom E o RXTX 300 Então Todos eles São do casco ST3 E aí a gente Tem uma novidade Que é o casco T3R Que que é o casco T3 É o casco Antigo Do RXPX RS E agora O T3R É o que vocês viram No jet test Esse é o meu Minimão também E ele tá Totalmente renovado Tá 300 cavalos Igual a esse Só que assim Por que que eu compraria Um RXP E não compraria Um RXT Vamos lá Aqui uma pessoa a mais Tá Esse jet Ele é preparado Somente pra andar Soltar a performance Total dele Como uma pessoa Porém você compra Um acessório E vai a segunda pessoa Aqui se põe Três pessoas Tá Piloto E mais duas pessoas Passageiro Então assim Qual que eu teria Né Como vocês sabem Dá pra ver que eu gostei Mais desse aqui Mas Esse jet Pessoal É pra quem pensa Literalmente em performance Tá Você quer acelerar Você quer fazer curva Mesmo Entendeu Olha a quilha dele Tá vendo É igual A do RXTX E olha a quilha do GTX Tá vendo a diferença Aqui É uma quilha preparada Pra fazer curva Pra dobrar curva Você tem aqui Esses Apoios nos pés Pra você Ficar mais grudado O Ergolock O Ergolock Aqui Desse É dessa forma Então Por que que eu compraria Um 300 Sendo o P E não o T Porque eu quero Só performance Quero acelerar E tudo mais E agora Qual é a evolução Desse casco aqui Galera Sobre esse casco Tem um episódio inteiro Do jet test dele Tá Pra vocês verem aí No Youtube Quem quiser Saber mais Mas Esse casco Ele evoluiu muito Em relação Ao anterior Então se você tiver Querendo agora Andar no mar Eles melhoraram Muito essa relação Também Tá Em relação ao anterior Tá pessoal E ele vem com O som também Que vem nos outros Então assim Aqui Eu quero acelerar Eu não me importo Em gastar combustível Tenho 300 cavalos Aqui Tenho 300 aqui E eu quero acelerar É só isso Que eu quero fazer Então Essa questão De Performance 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 Onde tem X Nascido Você vai Correr atrás dele Porque você vai ter Muita emoção Emoção de verdade Principalmente se você Apertar o botão Esporte Né galera Que vocês já viram No jet test do meninão Aí Então É isso Fico por hoje Fico por aqui Hoje Pessoal Espero que vocês tenham Curtido o episódio Se vocês quiserem Dar opinião Do que vocês querem Que a gente faça Por favor Continuem enviando Quero pedir um negócio Pra vocês Se inscreva no canal Tá É muito importante A gente saber Quem realmente Assiste Né Quantidade de pessoas Que está junto Conosco Então se inscreva Pra gente ter Mais e mais Gás pra continuar Deixa o seu like Que é uma mecânica Muito poderosa Pra que esse vídeo Passe pra outras pessoas Né Palavra que eu uso muito Prolifere Pra que eles girem por aí E respondam A dúvida Talvez Dos seus familiares Dos seus amigos Galera Um beijo no coração E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau